Biódicas, um espaço de divulgação científica na província FM, apresentado pela bióloga Milene Matos, investigadora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e coordenadora do projeto Bio Somos Todos. Semanalmente será apresentada uma Biódica que ajuda a contribuir para um mundo mais amigo do ambiente. Na Biódica de hoje falamos sobre reciclagem de papel. Sabe por que deve separar o papel e o cartão e colocá-los para reciclar? Como sabe, praticamente todo o papel que utilizamos provém da pasta de papel produzida a partir da celulose, que é uma substância fibrosa extraída da madeira de árvores, como por exemplo o eucalipto. Em média, uma árvore produz cerca de 15 a 20 resmas de papel a 4, o que equivale a dizer que para produzir uma tonelada de papel se abatem cerca de 15 árvores. Para se produzir 1 kg de papel, são gastos mais de 500 litros de água. Tudo isto é insustentável, principalmente podendo-se poupar todos estes recursos através da reciclagem do papel. A reciclagem do papel é o reaproveitamento do papel não funcional para produzir papel reciclado. Quais são então as vantagens desta reciclagem? Como as árvores para a produção de papel advêm de produções industriais, ao reciclar papel, estará não só a salvar árvores propriamente ditas, mas também a saldo aguardar áreas de floresta nativa, que não precisarão de ser transformadas em produções de monocultura industrial. Para produzir papel reciclado, gasta-se também muito menos água e energia elétrica do que para produzir papel novo. Se todos estes motivos não são suficientes para o motivar para participar na separação do papel para posterior reciclagem, saiba que pode fazer algum dinheiro com esta reciclagem. Se levar o papel usado diretamente aos pontos de reciclagem, poderá ganhar até cerca de 60 euros por tonelada de papel. Participe da reciclagem, poupa o ambiente e ire na carteira. Até para a semana! Biodicas, um espaço de divulgação científica na província FM, apresentado pela bióloga Milene Matos, investigadora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e coordenadora do projeto Bio Somos Todos. Semanalmente será apresentada uma biodica que ajuda a contribuir para um mundo mais amigo do ambiente.